O Tico Tico O Tico Tico Ouvi um dia porém que ele não voltou O seu gostoso fubá o vento levou Triste fiquei quase chorei mas estão vivo Logo depois não era um e se já dois Quero contar baixinho a vida dos dois Tiveram ninho e filhinhos depois Todos agora pulam ali e voltam aqui Correndo todo meu fubá da dentro de lá para cá O Tico Tico só, o Tico Tico lá Está comendo todo, todo meu fubá Olha seu Nicolau que um fubá se vai Chega do meu, fica pau e o tiro sai Então eu tenho pena do susto que levou E uma cuia cheia de fubá eu dou Que alegre já voando e piando Meu fubá, meu fubá Todo outro dia lá para cá Música Houve um dia porém que ele não voltou O seu gostoso fubá o vento levou Triste fiquei quase chorei mas estão vivo Logo depois não era um e se já dois Quero contar baixinho a vida dos dois Tiveram ninho e filhinhos depois Todos agora pulam ali e voltam aqui Comendo todo meu fubá Só tudo de lá para cá O Tico Tico só, o Tico Tico lá Está comendo todo, todo meu fubá Olha seu Nicolau que um fubá se vai Chega do meu, fica pau e o tiro sai Então eu tenho pena do susto que levou E uma cuia cheia de fubá eu dou Que alegre já voando e piando Se o fubá tem fubá Só tudo de lá para cá Música 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 Música